Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre as eleições na Espanha que terminaram com uma surpreendente vitória da direita. A Espanha já está há algum tempo nessa onda vermelha que varreu o mundo, já está bem à esquerda há algum tempo. E olha só, dessa vez a coisa virou lá. A direita virou com tanta força que o primeiro-ministro convocou novas eleições. Vamos entender o que está acontecendo lá? Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Nickname Tosco e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os conservadores venceram os socialistas nas eleições municipais e regionais da Espanha. Então essa eleição aqui não é a eleição equivalente de 2026 aqui no Brasil ou 2022. É a de 2024, elege prefeitos e lideranças regionais. Só que a vitória dos conservadores foi tão grande, mas tão grande, que o primeiro-ministro achou melhor dissolver o parlamento. Isso ele pode fazer lá, a Espanha é um país parlamentarista. Então o primeiro-ministro, quando ele se vê sem apoio do parlamento, ele fala o seguinte, eu vou convocar novas eleições, elege de novo um parlamento, porque é melhor ter um parlamento da oposição do que ter um parlamento do meu lado, mas que não tem apoio na população no final das contas. Então o que eles fizeram foi isso. Olha só, o Partido Popular, que é o partido de direita lá na Espanha, ganhou do Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, que é o partido de esquerda lá, os principais esses dois, ganhou em vários lugares. Tirou a prefeitura de Sevilha, que é dos socialistas, que tipicamente Sevilha é muito socialista, venceu em todas as capitais da Andaluzia e também na cidade de Valência, ou seja, ganhou em um monte de lugares e ainda fez um monte de deputados e vereadores e, enfim, congressistas lá na região. O PP conseguiu 2.375 vereadores a mais e o PSOE, que é a esquerda, perdeu quase tudo isso lá na Espanha. E olha só, presta atenção que eu vou chegar no Brasil com essa história. Então, um monte de lugares aqui, inclusive o que eles chamam lá de partido de ultradireita, que é o Vox, que é um partido, na visão deles, mais radical. Mas você sabe que esse negócio de extrema direita, em jornal, sabe como é que é, né? É direita, no máximo direita, talvez centro-direita. Mas, enfim, foi o que mais cresceu foi o Vox. Conseguiu um monte de prefeituras e mais um monte de vereadores, então cresceu muito a direita toda lá na Espanha. Então, ou seja, fazendo uma parceria entre PP e Vox, eles têm uma maioria muito tranquila lá na Espanha. Mas, veja, isso não muda nada na Câmara dos Deputados. Deveria continuar tudo igual. Só que o golpe foi tão grande, mas tão grande, que o Pedro Sanches, que é o atual primeiro-ministro lá da Espanha, ele convocou eleições para julho agora, né? Serão realizadas... Que dia que serão realizadas as eleições? 23 de julho. Então, qual que é a visão dele? Ele, primeiro, o que aconteceu nesse caso, né? Os colegas de partido dele, ele é do PSOE, da esquerda, os colegas do partido estão culpando a gestão dele pela esquerda ter perdido tantos cargos, assim. Então, eles estão criticando o Pedro Sanches. Então, o Pedro Sanches falou, Então, tudo bem, vou sair, vou decretar novas eleições, de forma que se forme um novo congresso com o desejo do povo espanhol, né? Não é uma coisa bacana isso, né? O cara tá entendendo que o povo não quer mais a esquerda. E, de fato, a gente tem falado aqui sobre várias leis esquerdistas na Espanha que só pioram a situação econômica, aquelas leis populistas, idiotas, sem nenhuma lógica, e que acabam, no final das contas, prejudicando todo mundo. Na coisa de aluguel, lei do só sim é sim, um monte de coisa que tem ali que parece uma coisa bacana. Tem aquele véu de coisa legal e progressista e coisa e tal, mas quando você vai olhar isso na prática, acaba sendo um desastre. E é isso que o cidadão espanhol tá percebendo, né? E, então, é isso daí. Ele convocou novas eleições, então, no final das contas, o parlamento vai ser desfeito, vai se eleger um novo parlamento, né? E, a partir daí, vai ser eleito um novo primeiro-ministro. Não dá pra saber se nessas eleições do dia 23 de julho, novamente o PP vai ganhar junto com o Vox. Pode ser que o PSOE consiga, entre agora e julho, né? Reverter isso e conseguir uma maioria. Mas tudo indica, é muito provável que a direita volte ao poder lá na Espanha. O PSOE esquerdista já tá todo mundo apavorado com isso. Até o Haddad tá falando aqui da sombra da extrema direita que preocupa o Haddad. Ele sabe, e aqui a gente já tá trazendo pro Brasil, evidentemente, ele sabe do problema, ele tá vendo o que tá acontecendo. Recentemente, no Paraguai, a esquerda esperava ganhar o Paraguai, não ganhou, continuou com a direita. E muita gente tá vendo nisso daí como o fim dessa onda rosa que teve aqui na América Latina e essa onda mais à esquerda que teve, na verdade, no mundo todo, né? É aquilo que eu falei pra vocês. A direita renasceu a partir de 2013. 2010 e 2013, quando começaram as redes sociais, as pessoas começaram a conversar entre si, você teve um renascimento da direita. Por quê? Porque a esquerda perdeu a capacidade que ela tinha de incutir a agenda dela via grandes emissoras de televisão e coisa e tal. Então, as pessoas conversando entre elas, elas se perceberam muito mais conservadoras, muito mais à direita do que o que elas tinham impressão antes com a televisão, né? E, como eu falei pra vocês, isso levou a uma primeira onda de direita, mas a esquerda ficou apavorada com isso. Eles viram que eles estavam perdendo o controle muito rápido. Então, o que a gente viu nessa onda rosa da América Latina que começou lá com a eleição do Alberto Fernandes em 2019 e talvez tenha terminado com a eleição do Lula em 2022, foi justamente a esquerda fazendo tudo o que podia e não podia, jogando todas as suas cartas pra voltar ao poder, porque a impressão que ela tinha é que a direita tinha dado um golpe, tinha conseguido de alguma forma. Aqui no Brasil falaram que era mensagem de WhatsApp, não sei o que lá, não porque a direita organizou um gabinete do ódio e conseguiram tirar a esquerda. E não, não é isso. A mudança foi muito mais básica, muito mais estrutural do que isso. Foi a população realmente percebendo. A população brasileira é muito conservadora, é muito de direita no final das contas. Então, foi a população se aceitando como conservadora aqui no Brasil que levou à vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro apenas era o candidato que melhor representa esse tipo de coisa. Era não, é ainda, né? É desde aquela época o candidato que melhor representa esse tipo de coisa. Ele é a consequência disso, ele não é o que levou a isso. A esquerda trata o problema como se o problema fosse o Bolsonaro, mas não é. O problema é anterior ao Bolsonaro, né? E o pessoal já tá percebendo isso, porque, tal como na Espanha e em vários outros países, e lá nos Estados Unidos também com o Biden, né? As políticas esquerdistas só fizeram merda, não conseguiram. Eles achavam que eles iam voltar ao poder, aí eliminaram o elemento que eles achavam que era quem tava realmente ameaçando eles, lá nos Estados Unidos o Trump, aqui no Brasil o Bolsonaro, acharam que, não, agora tudo bem, agora tudo tranquilo, agora a gente vai resolver a situação, e não vai, porque o problema é muito mais estrutural. Ao contrário, a esquerda, ao assumir esses países e fazer um monte de merda na economia, só reforçou o preconceito das pessoas contra governos de esquerda. E agora isso começa a ser colhido, né? No Paraguai, no Equador também, em que falhou uma tentativa de tirar o presidente de direita lá do Equador, agora também na Espanha. E a tendência agora, hoje, esse ano tem eleições na Argentina, pode ser que a Argentina também se volte mais pra direita, não sabemos como vai andar a coisa lá, mas tudo indica que o pessoal da esquerda tá preocupado, porque percebeu o problema. E é o que eu tô falando pra vocês, aqui no Brasil, esse grande problema vai ficar mais aparente na eleição municipal de 2024. Neste momento, o pessoal vai começar a ver que, realmente, o problema é muito anterior ao que o pessoal da esquerda acha que é o problema. E aí eles vão se dar conta de que, em 2026, o Lula não se reelege, não. Não consegue mesmo. E aqui também tem um editorial do Globo, falando sobre o risco do Trump de voltar à Casa Branca, que deve ser levado a sério, coisa e tal. Repara, esse pessoal achava que o Trump tava morto. Eles acham que Bolsonaro tá morto, que Bolsonaro não volta, não, que vamos dar um jeito, coisa e tal. Eles não perceberam que o problema é muito anterior. E o mais curioso vai ser quando eles perceberem que não adianta nada, mesmo que eles tirem Trump ou tirem Bolsonaro da corrida presidencial, em ambos os casos não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque o movimento é muito anterior a essas figuras, é algo muito mais fundamental na direita mundial do que apenas essas figuras. o pessoal da esquerda tem razão de estar preocupado com isso. Tudo indica, é o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro Canal do Próximo The Vision The Vision